A gente tá aqui nesse Sem Filtro Especial com o Yarley, campeão do mundo pelo Inter, Paulo Roberto, campeão do mundo pelo Grêmio, porque hoje a regra é essa, só entra campeão do mundo. E tem duas interativas, Diogo Oliveira. Duas? A primeira interativa é do Internacional, você pode votar lá no YouTube de GZH. Se você tá só nos ouvindo e quiser fazer a migração, será muito bem-vindo. A interativa do Inter é, e eu já vou até abrir fazendo a pergunta aqui pra mesa, tá? Se preparem. Quem é o nome do Inter no Grenal? Quem é o nome do Inter no Grenal? Alternativa 1, Borré. Alternativa 2, Roger. Alternativa 3, Rocher. Porque no segundo tempo ele teve que trabalhar, né, Paulo Roberto? Pra Tite, Borré, Roger ou Rocher? 3 não pode, né? Quer dar outro voto? Campeão Mundial, acho que pode aqui, né? Pois é, pode mudar os três, os três. Todo mundo foi bem. Ou outro, se for achar outro. A gente tá falando aqui, né, eu gosto muito, principalmente a atuação do Alan Patrick no segundo tempo. Eu acho que ele fez diferença. Agora os dois foram importantes ali, os jogadores no caso, né? O Rocher pela defesa que fez no momento que... O chute do Bright White. O Bright White, ele quando ele fez aquela defesa. E o Borré que fez o gol, né? Fez um gol no clássico. Decidiu. Primeiro clássico dele, né? É. Então eu vou ficar com o Borré. Ah, isso. Primeiro voto do Paulo Roberto para Rafael Santos Borré. E Arley, Borré, Roger ou Rocher? Roger. Roger Machado. Porque o Borré era pra ter feito dois gols. Dois, três gols. Exatamente. Tem dois momentos que ele erra ali embaixo do gol. Se ele tá um pouquinho mais ligado, ele faz o gol. Paulo Nunes disse a mesma coisa na transmissão. Se ele tá ligado ali, tem uma bola no primeiro tempo, a bola vai pra dentro da área aqui, e ele tá meio que, sabe assim... Ele tinha que ter espada do zagueiro, né? É. Ele espera por trás. Isso. Não, tem essa e tem uma outra. Não, não, não. Mas mesmo se ele ficasse atrás, era só ele tá ligado. É. Porque a bola chegou ali. E a outra, o Gemerson erra. Isso. E a outra, ele erra em bola e a bola sai pra frente. Ah, é. Que ele não fez assim, né? É. Essa já no segundo tempo. Primeiro tempo. Dá no piquinho da chuteira. Primeiro tempo. Não, não, não. Essa que ele, de fato, acerta a bola, mas erra o gesto, né? Isso, isso. E no segundo tempo, foi uma que foi mais forte. Ele teve, na verdade, três chances até o gol, né? Foram três chances até o gol. Se não faz o gol, a gente... A narrativa seria diferente do gol meu. Isso, isso. Isso, exatamente. Música no Fantástico. Pra você ver o atacante, né? Uma mais improvável, né? Ele vai lá e faz o gol. Exatamente. Mas é assim, o atacante tá lá, né? Pra fazer gol. Se não tivesse ganho, a gente tá criticando ele aqui agora, né? Pô, esse cara não faz gol. Não, mas é assim, faz parte. O atacante tem que tá lá. A gente tá criticando de todos os mesmos, né? Porque ele, em jogo como esse aí, ele tinha que ter feito... Porque poderia não ter outra chance, né? E o Roger por quê? Cara, as substituições na hora certa, a leitura do jogo, né? Então, é um personagem. É o personagem da partida. Na minha leitura tática ali, né? A entrada do Tabata, leitura correta ali, entrada do Fernando. E aí, ele foi só... Botou os guris ali pra sustentar. Já deu uns minutinhos pra... Sim, 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 sim. Então, é... Jogo, desempata. Ah, é o Roger. Antes já era o granal do Roger pelo emblema do personagem, né? Jogou no Grêmio, campeão, técnico contra o Inter. Ele tomou uma decisão difícil na vida dele, né? O Rafael Sobres esteve aqui e disse, olha, eu acho que só o Roger tinha certeza que podia dar certo, porque torcida do Juventude, braba, do Inter, desconfiada, do Grêmio, com dor de cotovelo, tudo errado. Só ele apostou no trabalho dele, né? E aí, ele vai pra um granal contra o Grêmio barra Renato Estátua. E consegue, sem dois titulares, e o Borré voltando de lesão, conseguir fazer o time não perder a mecânica, pelo menos não tanto quanto antes, e na hora das substituições, ele sair na frente, ele fez imediatamente a leitura do que o Renato tentou fazer, arriscou, o espaço vai aparecer, entrou o Fernando, e aí o Inter começou a cartear muito mais o jogo. Então, assim, ó, se o Inter não tivesse ganhado, eu ainda diria que o personagem seria o Roger, porque é muito historicamente o Roger, esse vai ficar como o granal do Robbins, substantivo, mas pelo jogo mais ainda, Roger.